é terminado olha bacana essa do meu avô fiz os braços certinho olha olha que bacana olha aí você fala assim ah mas aqui ficou até melhor para pegar ó que é firme tá vendo aí tem essa pequenininha aqui que eu já mostrei alguns vídeos deixa o like aí gente que eu vou fazer alguns canais estão pedindo aí para fazer um tutorial ensinando a qualquer momento eu vou fazer entendeu essa fita que é um material super resistente marra carga de móveis esse material que pode ficar na chuva e no sol sem problema nenhum a beira de praia e tal porque ele não resseca e não estraga então é 100% é fita de arquear o nome dessa fita entendeu ela para marra carga de móveis bloco lajota então excelente olha para você ver como que ficou bacana deixa o like aí